Fala pessoal, Miguel Paredes do canal MP Decorações Pessoal, vamos para mais uma dica top aqui do nosso canal hoje O que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar fazendo um verniz caseiro Tem no meu canal aí Só que hoje a gente vai estar fazendo um verniz cor mogno Muito top O que a gente vai estar usando? Cola, óleo, pigmento e um pouquinho de álcool O que a gente vai estar fazendo aqui? Eu vou estar usando essa porção aqui Vou estar fazendo um pouco porque é só para demonstração mesmo Eu vou usar, ó Vou colocar duas medidas dessas Duas medidas dessas Duas medidas de cola, cola branca mesmo pessoal Se você não tiver cola branca em casa Vou deixar na descrição do vídeo aí Uma cola caseira que eu faço Também serve para você estar fazendo esse vídeo aqui Vou pegar uma colher aqui Para raspar bem Mas se você for comprar cola de escola mesmo, normal O que você vai estar colocando? Eu estou usando essa medida aqui pequena Mas se você for fazer maior Para cada duas medidas que você usar A mesma medida de cola Você vai usar de óleo Ó Tá vendo? Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma misturada Vamos misturar um pouco aqui Vou misturar um pouco aqui e já volto com vocês Aí pessoal, ó Dei uma mexida legal aqui, tá vendo? Já se misturou aí A cola com o óleo Ó Tá vendo? Aqui tá Show de bola Ó O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos colocar uma tampinha de álcool Pode ser de qualquer uma porcentagem aí Ó Pra que o álcool? Pra ajudar mais A secar mais rápido Ó Coloquei o álcool Uma tampinha só Para essa Poção que eu tô fazendo aqui Ó Já está de bom tamanho E deixa um pouquinho mais líquido também O nosso Verniz caseiro de hoje aí Já peço vocês aí Se tá gostando Do conteúdo Se inscrever no canal Não esquecer de ativar o sininho também Que é muito importante Pra você não perder nenhuma Notificação aí do Do nosso canal Compartilhar com os amigos E deixar seu like também Que nos ajuda bastante É a única coisa que a gente pede pra vocês aí Pra ajudar o nosso trabalho Depois que mexeu A cola O óleo E um pouquinho de álcool O que a gente vai fazer? Vamos pigmentar Eu vou tá usando aqui O pigmento Da cor laranja Aí a marca é com vocês Entendeu? Pigmento tem de várias marcas Eu vou tá usando aqui Eu vou tá utilizando ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Dez Dez Vamos ver como que vai ficar Por quê? Porque a cor móvel Ela tem vários tons Não tem um tom só Então A gente vai fazer um tom aqui E aí você Quando for pigmentar o seu verniz Caseiro Você vai ver no tom Você vai ver no tom que você quiser Se você quer o mais fechado O mais clarinho E daqui Um É Pingo aqui Um Dois Três Quatro Cinco Da cor marrom Laranja E da cor marrom E não precisa ser da marca que eu tô usando aqui Ó Vamos dar uma misturada aqui pra ver como que vai ficar Porque eu gosto da cor mogna Um tom mais abermelhado né Se você quiser aí um tom mais fechado Aí você vai pigmentando aí O pigmento laranja e o marrom Até chegar na cor desejada que você quer Tá vendo como que deu uma cor avermelhada Fica top demais pessoal Tá vendo Vou misturar aqui Ó Já mudou Ó Ó Vou dar uma misturada aqui E vou voltar com vocês já Aplicando em algum local aqui Em alguma madeira pra vocês verem aí Como que fica show de bola Aí pessoal Depois que eu mexi bem Tá vendo Já deu um tom mais escuro Mas a Tem que mexer bastante Ó Se você quiser um tom mais escuro do que isso Você tem que botar mais pigmento na mão Foi o que eu falei Eu gosto mais desse tom aqui avermelhado do mogna Ó A gente vai passando aqui Nesse pedaço aqui Meu De madeira crua Crua Ó Tá vendo Ó Ó Vamos passando Eu sei que o O verniz é caro Então Essas dicas caseiras aqui Nos salva muito Muito Pessoal Muito Ó O que que eu vou fazer aqui Eu vou passar Nesse pedaço meu aqui De ripa todinho E vou Esperar secar aqui Uns 10 minutinhos E vou mostrar pra vocês Como que fica diferente Que depois de seco Já volto com vocês aí Olha aí pessoal Que top que ficou Ó E ainda não secou totalmente Hein Ó Ó Pode ver que tem umas manchas aqui Ainda tá secando Olha como que ficou top Ó O que que eu fiz aqui ó Deixei Uma ripa do lado aqui Pra vocês verem É a mesma É a mesma ripa que Da que eu usei ali Pra fazer o teste Ó Olha o antes e depois disso Olha isso aqui Ó Do lado aqui também Eu não pintei ó Ó Olha o antes e depois E uma de mão só hein Ó como que ficou top Ó E ainda está secando Depois que secar Ó Ó Aqui embaixo ainda dá uma olhada Ó Mas eu vim já mostrar pra vocês Como que ficou Top demais Vale muito 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 a pena Tá Ficou bem Brilhoso Ó Não sei se dá pra vocês Verem o brilho aí Ó Dá pra pegar de lado Ficou show de bola Pessoal Ó Vou pegar mais de longe Pra vocês verem Ó Como que mudou a madeira A madeira era assim Vocês viram aí E ficou assim Top demais Com uma dica Caseira Verniz Move no caseiro E uma economia muito grande Porque se For comprar Uma latinha de tinta De verniz Desculpa É É É bem caro A gente sabe que é bem caro E essas dicas aí Nos salva Espero que você tenha gostado De mais essa dica aí Do nosso canal E eu te peço Se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal Não deixe Não esqueça De ativar o sininho Compartilhar com os amigos E deixar seu like aí Pra mostrar pra gente Que você Tá gostando Dos nossos conteúdos Fica com Deus E até a próxima E até a próxima E até a próxima